A conta de telefone de uma loja foi nesse mês de R$ 200,00. Sublime. O valor da assinatura mensal, já incluso na conta, é de R$ 40,00. Então, da assinatura mensal, R$ 40,00. O qual dá direito a realizar uma quantidade ilimitada de ligações locais para telefones fixos. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja, são feitas somente ligações locais, tanto para telefone fixo quanto para celulares. Para reduzir os custos, o gerente planeja para o próximo mês uma conta de telefone com valor de R$ 80,00. Beleza? Para que esse planejamento se cumpra, a redução, sublimei, percentual com gastos em ligações para celulares. Nessa loja deverá se herder. Aí você, meu Deus, meu Deus, nada. Tu já sabe que o problema é de porcentagem. Então, tu já está melhor do que quando tu começou essa aula. Então, vem aqui comigo, se liga. Ó, você tem o valor da conta, né? Vou botar nesse mês o valor da conta. Nesse mês. Vou botar aqui nesse mês. Se você reparar, o valor foi R$ 200,00. Só que tem a assinatura mensal de R$ 40,00. O resto, por quê? Na assinatura mensal você pode ligar para qualquer telefone fixo. O resto que é ligação celular. Então, nesse mês foi R$ 200,00. Sendo o quê? Desses R$ 200,00, para fixo é R$ 40,00. E para celular é R$ 160,00. Por que para celular é R$ 160,00? R$ 200,00 menos R$ 40,00, né? Por quê, Renato? É, pensa comigo. O telefone fixo é assinatura mensal de R$ 40,00. Agora, o que passar, ele vai pagar que ele ligou para celular R$ 160,00 nesse mês. Agora, no próximo mês. O que o gerente quer da conta no próximo mês? Olha só como vai ficar organizado. Próximo mês. Vem comigo. No próximo mês, o que o gerente quer na conta? No próximo mês, família, ele quer que a conta, tá legal, seja de R$ 80,00. Sendo que para ser R$ 80,00, ele tem o fixo, que é quanto, galera? R$ 40,00. E vai ter o celular, porque a conta é o fixo mais o celular. Opa, calma aí. Não saiu aqui. A conta é o fixo mais o celular. Então, vamos lá. O celular vai ser quanto? R$ 40,00. Por quê? Pô, ele quer pagar R$ 80,00 de conta. Então, o fixo vai ser R$ 40,00 e o celular também vai ser R$ 40,00. Porque R$ 80,00 da conta é menos R$ 40,00. Beleza? Vai dar uns R$ 40,00. Choribola? Tudo lindo? Agora, pessoal, o que a questão quer? Ele quer a redução percentual com gás de ligações para celular. Então, vamos lá. Nesse mês, vou botar aqui o valor do celular nesse mês. Nesse mês, o valor do celular é R$ 160,00. No próximo mês, o valor do celular vai ser R$ 40,00. Aí, eu te pergunto, família. Ele quer a redução. Vamos direto ao ponto. Ele quer a redução. Qual é a redução que vai ter de R$ 160,00 para R$ 40,00? Fala para mim aí. Bota no bate-papo. Qual é a redução que vai ter de R$ 160,00 para R$ 40,00? A redução vai ser de quanto? Fala aí para mim. Show. Está jogando. Redução em valor. Bota aí para mim. A redução em valor vai ser de quanto? A redução em valor é de R$ 120,00. A redução em valor é de R$ 120,00. E, cara, porcentagem. Já vai preparado para fazer regras 3. Regras 3. R$ 160,00 é 100%, 120 é X%. Acabou. R$ 160,00 é 100%, 120 é X. Acabou. Por que o R$ 160,00 é 100%, porque ele é referência, porque para ter redução, o maior número é referência. Agora é só multiplicar cruzado, família. Ó, tufe, tufe aqui no zero. Se tiver zero em cima e embaixo, pode se cortar. 16 vezes X dá 16X. 12 vezes 100 dá 1.200. X é 1.200 divididos por 16. Família, pega o bizu. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Não fique sofrendo. Você ficou a vida inteira, até esse momento, você passou a vida inteira tentando. Deixa eu fazer os divisores aqui enquanto eu falo. Tentando encontrar qual número vezes 16 vai dar ali, né? A partir de agora, tu vai aprender o método... Opa, deixa eu botar mais para baixo, se não dá. A partir de agora, tu vai aprender o método MPP. E aí, como é que a gente faz? Se a resposta é para... Se a divisão é para dar a resposta, a gente olha para a resposta. Aqui vai ser 120. Eu vou olhar para a resposta. Primeiro número da letra A é 2, da letra B é 4, da letra C é 5, da letra D é 6 e da letra E é 7. Olha o primeiro número, porque esse primeiro número vai dar ali. E aí? Ali, quando eu for dividir, quando eu for multiplicar o 16, só pode ser 2, 4, 5, 6 ou 7. Eu não fico mais perdendo tempo. E como é 120, eu já vou ver logo 7. 16 vezes 7, 112. Opa! Aqui só pode ser 7. Qual é a única opção que tem 7? A letra E. Então, acabou. Marco o V da vitória na letra E. É 75%. E aí? Entra...